Olá, hoje vamos a Cuiabá, mais uma cidade que vai receber os jogos da Copa de 2014. Na capital do Mato Grosso, destaque para as obras da Arena Pantanal. Uma das marcas do projeto Copa é a atenção ao meio ambiente. A madeira usada é certificada e os resíduos ganham nova utilidade. O que virou entulho foi reciclado e aproveitado no aterro e nas vias de acesso. Cuiabá também é porta de entrada para diversos destinos turísticos. Acompanhe com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Na Arena do Pantanal estão previstas quatro partidas da Copa. O projeto prevê um espaço multiuso, com restaurantes, hotéis e estacionamentos, lagos, bosque e pista para caminhada. O espaço também poderá ser utilizado como centro de convenções, palco para shows e feiras. Uma das marcas é a preocupação com a sustentabilidade. Conheça a Arena Pantanal. Aqui vão ser realizados quatro jogos da Copa do Mundo de 2014. Mas, por enquanto, ela está assim. O sol forte, que às vezes leva a temperatura para cima dos 40 graus, não tira o fôlego dos operários, que trabalham para deixar a Arena Pantanal pronta a tempo. O estádio segue padrões modernos de funcionabilidade e sustentabilidade ambiental. Os caminhões que saem da obra recebem tratamento especial, são lavados para não sujar as ruas da cidade. A madeira utilizada aqui é de origem controlada. A certificação de sustentabilidade que Mato Grosso, então, almejou em 2009, com a contratação do projeto, já na sua concepção, ter essa mentalidade sustentável, fez com que a gente pudesse realmente implantar aqui, durante a construção, um empreendimento que pudesse pensar nas três fases, projeto, construção e edifício pronto, com uma obra sustentável. Todo o estádio está sendo pensado também para depois da Copa do Mundo. Como o Cuiabá não tem times tradicionais no futebol, a Arena vai também servir para outros fins. Dentro das possibilidades de legado, a concepção do projeto prevê aqui, por exemplo, a reutilização das arquibancadas em um outro edifício, porque cerca de 25 mil lugares estão colocados em arquibancadas metálicas, que podem ser removidas e colocadas em um outro estádio, em um outro local. A cobertura de fundo de gol norte-sul, ela pode ser retirada e colocada como um grande pavilhão, ocupando a estrutura de cobertura aqui do estádio. A edificação principal, ela tem oportunidade dentro da área de ocupação, para shopping, centro de convenções, hotéis, salas de escolas, salas de próprias secretarias internas. Então, ela foi planejada para que a gente tivesse áreas, grandes áreas abertas, que pudessem, no legado, serem aproveitadas como edifício. E, lógico, não deixando, sim, de atender ao público de um jogo de futebol, porque a gente tem áreas dedicadas, exclusivas, que pode estar tudo isso em funcionamento e o estádio de futebol funcionar também. A Arena Pantanal vai ter capacidade para 43 mil torcedores assistirem os Jogos da Copa do Mundo confortavelmente. Mas a grandiosidade dessa obra também chama atenção na área social. Esse é o Durval. Não para de trabalhar nem mesmo quando vai conversar com a gente. Ele cortava a cana e reclamava do regime de trabalho. A usina que o empregava foi fechada e ele recebeu curso para trabalhar aqui. Agora, tem carteira assinada e mais certeza no futuro. Ele garante que a vida mudou. Eu peguei a profissão agora, né? É muito bom. A gente, a loja, essas pessoas aqui, damos toda a infraestrutura dela social, seja de comida, de transporte, de alimentação e até de moradia e qualificação para ela, para que ela tenha realmente uma inserção social dentro do mercado de construção civil. E isso nos agregou aí, possibilitando que a gente contratasse aí cerca de 50, 60 pessoas nesse trabalho, nessas pessoas acolhendo o trabalho de trabalho. Para garantir a segurança dos torcedores que vão a Cuiabá, serão usados equipamentos modernos com sistema de alta definição, além da instalação de câmeras de monitoramento por toda a cidade. A rede hoteleira também se prepara. Novas unidades estão sendo construídas para receber o turista que vai a Cuiabá assistir aos jogos. Turistas. Muitos turistas. Milhares de pessoas devem visitar Cuiabá durante a Copa do Mundo. Com a escolha de Cuiabá como sede da Copa do Mundo, 14 novos hotéis começaram a ser construídos na cidade. Segundo o Sindicato de Hotéis de Cuiabá, em 2014, a capacidade de hospedagem daqui vai ser 60% maior do que é hoje. Os investimentos chegam a 400 milhões de reais no setor hoteleiro. E olha que ainda estão em estudo a construção de outros 12 empreendimentos. Mas e depois da Copa do Mundo? Será que vai ter gente suficiente para tantos hotéis? É uma grande preocupação nossa realmente isso aí. O que fazer com esses hotéis, com esse parque hoteleiro que vai estar depois da Copa para que eles não se tornem elefantes brancos. Uma preocupação que o setor hoteleiro tem tido é com relação ao turismo de eventos, que nós acreditamos vai ser o carro-chefe daqui, depois de 2014. Então nós vamos ter aí grandes eventos, nós estamos atrás da captação de grandes eventos para que nós possamos manter o percentual adequado de ocupação nos hotéis. Mais turistas, mais preocupação com a segurança. Por isso, até 2014, 300 câmeras de monitoramento como essa devem ser instaladas na cidade. As imagens são enviadas direto para essa central de controle. Os resultados são notados. A Câmara de Vigilância é um apoio à atividade de segurança pública. Nós já temos várias ações nossas aqui, nós tivemos um sucesso nas ações, por conta das câmeras de vigilância. Nós temos um projeto já, nós estamos com cerca de 72 câmeras de vigilância na Baixada Cuiabá, no Cuiabá e Vaz é Grande. E a previsão é que nós tenhamos aí de 250 a 300, conforme também os impedimentos que nós teremos com os municípios. A polícia também se prepara para garantir a total segurança durante a Copa do Mundo. Recentemente, o integrante do BOPE de Mato Grosso, o Batalhão de Operações Especiais, foi para a Colômbia fazer um curso de explosivo. Na realidade, nós já realizamos muitos treinamentos no decorrer do ano de 2012. Nós fizemos treinamento tanto voltado só para a formação de explosivistas, que vão lidar diretamente com a parte de desativação de bombas. Fizemos um trabalho de treinamento também com peritos da Polícia Técnica Científica do Estado de Mato Grosso. E fizemos um trabalho também, onde a gente teve a oportunidade de estar repassando conhecimentos sobre o primeiro atendimento ao incidente com bombas e explosivos para os policiais que trabalham rotineiramente na atividade de rua operacional, no dia a dia. Outra ação de olho na segurança foi a compra de 30 cavalos como esse, para formar a cavalaria montada da polícia. Outros 30 devem ser comprados e treinados. O foco do policiamento montado são grandes eventos, como partidas de futebol, shows, manifestações e assim por diante. O Estado de Mato Grosso foi eleito em uma das 12 subsédios da Copa do Mundo e era a única das 12 subsédios que não possuía o quartel de cavalaria, o Regimento de Policiamento Montado. As câmaras de segurança, a cavalaria montada e o setor hoteleiro, tudo sendo preparado para a realização de uma Copa do Mundo. Mas depois que o evento acabar, tudo isso vai continuar a serviço da população da cidade. Capacitação para receber bem o torcedor durante a Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo em 2014. O governo federal oferece 240 mil vagas em turmas de treinamento. Todos os cursos são de graça. Do Rio Cuiabá, direto para a mesa. A culinária da cidade é uma das boas surpresas que o turista que vier para os Jogos da Copa do Mundo vai ter. Além disso, o artesanato também chama a atenção. Na comunidade de São Gonçalo, que fica às margens do Rio Cuiabá, essas artesãs já esperam pelos turistas que a Copa do Mundo vai trazer. Em média, elas ganham por mês de 200 a 300 reais. A expectativa é que durante a competição, em 2014, esse número cresça. E muito. Quem ainda não tem uma profissão, como essas artesãs, está correndo atrás para garantir um extra durante a Copa do Mundo. O governo do estado está oferecendo cursos de graça, principalmente para as pessoas de baixa renda. Daqui, por exemplo, vão sair novos METRES, pessoas preparadas para fazer um atendimento especial nos restaurantes. A concentração dos alunos é grande. Eles sabem que a Copa do Mundo passa, mas o conhecimento fica. E o legado que a Copa do Mundo vai deixar vai ser exatamente isso. profissões, hotéis, restaurantes, enfim, muitas outras estruturas que Cuiabá ainda não estava preparada, que a partir de agora, com esses cursos, vai deixar as pessoas preparadas para executar essas funções. Está se abrindo um leque de oportunidade e a gente tem que abraçar esses cursos, porque a partir deles a gente vai estar apta para estar desenvolvendo não só o trabalho de evento, mas o turismo de uma forma geral. O estado paga, inclusive, o transporte de quem não tem condições de vir para as aulas. Os cursos são voltados principalmente para as áreas de construção civil e turismo. Aulas de inglês e espanhol também fazem parte do currículo. Mais de 10 mil pessoas já foram qualificadas. Nós temos cursos na área de recepcionista de hotel, gerente de hotel, mestre, organizador de eventos, porteiro, vigia, manobrista de carro, atendimento ao público, vendedor. Então, nós estamos atendendo todas as áreas. Todos os nossos cursos são divididos em habilidades básicas e específicas, sendo que as habilidades básicas formam a pessoa como um todo, deixa a pessoa com um pouco mais de conhecimento sobre a vida. E todas essas pessoas já se formam com o mercado de trabalho de portas abertas. Aqui nós temos vagas de trabalho em todas as áreas. As pessoas que estão desempregadas só estão desempregadas porque não possuem qualificação profissional para assumirem os postos de trabalho. É o caso da Vanderleia. Ela já fez curso de administrativo, camareira e recepcionista. Hoje, ela trabalha numa importante rede de hotéis de Cuiabá. E ela quer aprender ainda mais. Gostaria de fazer inglês, espanhol, o que eu puder aproveitar. Para poder... Para poder ametrizar, qualificar cada vez mais. Para poder receber melhor os turistas, né? Com certeza. Nossos ótimos, nossos clientes, sim. E para capacitar quem já trabalha com turismo e também quem pretende se profissionalizar, o Pronatec Copa, do governo federal, oferece cursos na cidade-sede. Serão 240 mil vagas até a Copa de 2014. O Pronatec Copa prevê também a contratação de pessoas com deficiência para trabalhar durante a Copa do Mundo. Então, dentro dos equipamentos de turismo, nós também temos a previsão de contratação de pessoas com deficiência no Pronatec Copa e cabe às pessoas com deficiência procurar os órgãos de turismo do seu estado e do seu município. Prova que a Copa do Mundo é muito mais que um evento esportivo. É o momento de transformar a vida das pessoas. Na cidade de Cuiabá, o maior legado vai ser para o morador. Antes mesmo do fim das obras, já é possível ver os resultados. Obras, obras e mais obras. Por onde se passa em Cuiabá, o que se vê é isso. A Terra Vermelha tomou conta da cidade. Samuel está trabalhando no que é considerado uma das obras mais importantes para a mobilidade urbana de Cuiabá, o VLT, Veículo Leve Sob Trilhos. O calor de 40 graus não desanima o pedreiro. O Cuiabá já está bem acostumado com esse clima, né? Mas só que, mesmo assim, julia muito. O orgulho não é por menos. Samuel é um dos responsáveis por melhorar a vida de 180 mil pessoas que moram em Cuiabá e Várzea Grande. As duas cidades vão se beneficiar do VLT todos os dias. E não é só durante a Copa do Mundo, não. Desde o começo dessa obra, né? Para trazer melhoria para a nossa cidade e também para mais comunidade com a população, né? E também com as pessoas que vão vir de fora também, né? Para chegar e vai ter um conforto melhor, né? Por isso nós definimos o modal de transporte VLT, que é um modal mais moderno, que tem uma chamada de sustentabilidade mais forte. É o único modal que vai ligar ao aeroporto, né? Ao resto da cidade. Então, assim, como legado, é o extraordinário aquilo que a Copa está deixando para Cuiabá e Várzea Grande e toda a cidade de Mato Grosso. Quando tudo isso estiver pronto, no começo de 2014, pouco antes da Copa do Mundo, o VLT vai ter 22 quilômetros de extensão. A área em torno do veículo leve sob trilhos também está sendo revitalizada, como, por exemplo, a calçada para pedestres. Tudo está sendo feito para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência física. O canteiro de obra do VLT vai de calçada a calçada. Quando a gente fala de calçada a calçada, é buscar todo o tratamento de circulação de pedestres, é a garantia da mobilidade universal, da acessibilidade universal, é o piso tátil do deficiente visual, é o rebaixamento de meio fio nas esquinas, na travessia de pedestres, nos acessos às estações semaforizadas, é a recomposição da arborização nas calçadas, no passeio público. Então, a obra do VLT, muito mais do que um corredor de transporte coletivo, é uma reestruturação de dois grandes corredores da cidade na questão da mobilidade urbana. Mesmo antes de estar pronto, já é possível ver os benefícios na construção do VLT. A obra gera empregos. Hoje, a demanda é por mais 700 operários, e no auge da obra, serão 4 mil pessoas empregadas só para construir o veículo leve sobre trilhos. Isso sem falar em outras frentes. São viadutos, duplicações de vias e novas pontes sendo construídas. Total de 2,6 bilhões de reais em investimentos. Em termos de mobilidade urbana, a gente está recuperando um período de 20, 25 anos de investimento em mobilidade, em acessibilidade na cidade. Então, proporcionado por um evento Copa do Mundo. Isso é o que a Copa do Mundo traz. É assim que a gente tem que enxergar o evento Copa do Mundo. Tem o seu objetivo, a realização, a partida de futebol, enfim. Mas é muito mais do que isso. É assim que a gente está enxergando. É o legado que fica. Mas é claro, o cuiabano não quer perder a oportunidade de ver os jogos da Copa do Mundo dentro de casa. Até porque o amor pelo futebol fala mais alto. Se tiver um tempinho, né? Se tiver oportunidade, estamos lá. Gostou para a seleção? Com certeza, o brasileiro aqui é morrer. No próximo programa, vamos falar de Fortaleza. Cidade do Sol, moderna e agitada, com mais de 2 milhões e 400 mil habitantes, a capital cearense é a quinta cidade mais populosa do país. Um dos principais destinos turísticos do Nordeste se prepara para receber os Jogos Mundiais. Acompanhe com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe com a gente na NBR.